Para que ler a Bíblia? Porque temos abrido nossas Bíblias como se elas fossem catálogos, onde procuramos página por página o que queremos ouvir ou algo que confirme as nossas vontades. Não somos nós que dizemos, Senhor seja feita a tua vontade, faça o que quiseres de mim e de minha vida. Mas quando queremos fazer algo e o Senhor diz não, você diz que Ele não te ouve. Quando Deus te diz faça, você diz que não é capaz. Confuso, não é? Sabe aquela resposta que você tanto procura e espera? Por que na próxima vez que abriga sua Bíblia, ao invés de procurar o que você quer ouvir, você não experimenta ouvir o que Deus quer te falar? Talvez Ele te diga para fazer algo ou que não faça nada. Algo que pode parecer que não irá influenciar no que você precisa, mas tenha plena certeza que no tempo certo será o que você precisava fazer. Então, ouça a Deus. Então, ouça a Deus. Então, ouça a Deus.